Celebrado todos os anos no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore é mais um reforço de que a sociedade deve adotar práticas sustentáveis, pensando no equilíbrio e preservação do meio ambiente. E em referência à data, a Vale está realizando doação de mudas de plantas em seu parque botânico, localizado na área Itaquibacanga. A ação dessa semana, ela iniciou na segunda e vai até a sexta-feira. Então, todas as pessoas que têm interesse de plantar alguma muda, ou frutífera, ou espécie florestal, podem se dirigir à portaria do parque botânico e estar retirando as suas mudas. Estamos lá de 8 até quando encerra as mudas. É gratuito a retirada dessas mudas, não paga nada, então as pessoas podem vir. E além disso, a gente está com a vasta programação do parque durante essa semana. São oficinas, são palestras. Estamos com palestras voltadas para a parte de coleta e beneficiamento de sementes. As árvores e a vegetação em geral ajudam a manter o equilíbrio do clima no planeta. São alimento para os seres vivos, evitam a erosão do solo, melhoram a qualidade do ar e trazem muitos outros benefícios ao meio ambiente. Mesmo com toda essa relevância, dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia mostram que, nos últimos anos, o Maranhão foi um dos estados que mais desmatou vegetação nativa do cerrado. Além disso, todo o crescente cenário de desmatamento no país tornam ainda mais importantes ações de replantio. Aqui no viveiro do parque são produzidas aproximadamente 7 mil mudas por mês de diversos biomas, como Amazônico, Cerrado e Acatinga. As espécies também são variadas. Você pode encontrar por aqui arueiras, cacau, ipê e açaí, além de diversas outras. As doações ocorrem o ano todo através de solicitação direta ao parque. Nós doamos aqui 50 mudas por pessoa física, 250 mudas por pessoa jurídica governo, 500 mudas por pessoa jurídica. As pessoas enviam um e-mail para a gente e a gente atende essa doação.